As novidades de 2024 que ainda não chegaram no Picard Hoje a gente vai ver um resumo de tudo isso juntos E a última novidade é a mais legal A primeira é sobre o sistema de dirigir Uma pessoa perguntou pro Jado se ele conseguia, tipo, desamarrar a câmera do volante Que a gente sabe que a câmera fica meio que presa na hora de dirigir Se o Jado fizesse isso, a câmera ia movimentar mais Por exemplo, igual quando passa no buraco ou algo assim Mas até agora o Jado só disse que ia pensar e não deu certeza se realmente vai fazer isso A segunda tem até foto Uma pessoa perguntou pro desenvolvedor se ia ter uma vila no jogo E o engraçado é que tem uma foto no PK com uma casa que não é a do personagem Ou seja, da vizinhança O Jado disse que vai ter uma aldeia, mas que vai ser no futuro E eu tinha dito que a última novidade era a mais legal Mas depois dele eu coloquei um plus Ou seja, uma notícia extra E só vai ver essa notícia quem ficar até o finalzinho do vídeo e deixar o like A terceira novidade é um comentário que o Gui fez Ele perguntou se ia ter como montar a suspensão do carro, o chassi Se teria um sistema tipo pra proteger os pneus contra furos E se teria um sistema de chuvas com limpadores funcionais pra picape Interessante que o Jado publicou uma foto da picape com limpadores há muito tempo atrás E eu até tinha gravado o solo Enfim, o Jado disse que aos poucos é trabalhar nessas coisas E agora provavelmente você quer saber o que é aquele plus que eu falei Na verdade, você já até viu ele Sabe aquela foto da casa que não é do personagem? Você percebeu que nessa foto tem postes? Pois é, isso é outra coisa que também não chegou ainda Eu acho, pessoalmente, que vai vir junto com a vizinhança Que é tipo um pacote junto, são várias construções Mas afinal, o que você mais quer que venha no jogo? Conta aí pra mim nos comentários Eu vou ficar muito feliz de ler E eu tenho certeza que você vai gostar do novo carro que tá vindo pro jogo